Queridos, abra sua Bíblia comigo, Evangelho que escreveu Marcos, aleluia, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, glória a Jesus, aleluia, Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, é um texto que talvez você já leu, já viu alguém pregar a respeito dele, mas eu quero, pela bondade do Senhor, extrair algumas verdades nessa noite e aplicar para nós aqui, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Quem achou, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, ou para outra margem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal, ou uma grande tempestade, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava a popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é interessante, que nos dá a narrativa, De um acontecimento, com os discípulos de Jesus, e com o próprio Cristo, o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que, Jesus, ele entra no barco junto com os discípulos, E Jesus dá uma ordem, e a palavra que o Senhor libera é, passemos para o outro lado. E o texto, na sua narrativa, que já é explicativa, Vai nos contar, o episódio, que aconteceu de fato, nesse interim, Da saída deles, até o outro lado, do mar. O texto sagrado vai dizer que, nesse interim, nesse tempo, Veio uma grande tempestade, uma grande tempestade. Falar de tempestade, é falar, de processos, Que nós, de fato, não gostamos de passar. Claro que hoje, a tempestade, conota de uma forma diferente. A tempestade hoje, representa para nós, o dia mau. As crises, os problemas, as situações críticas, caóticas, As adversidades, os vales, as tempestades, de fato, geram, Todo um mal estar em nós. E quando se fala de tempestade, automaticamente, conota, Soa, no nosso ser, algo ruim, de se passar. Mas é interessante, que, nesse texto, nós podemos, fazer quatro afirmativas, Quatro afirmação, da tempestade. A primeira é, toda tempestade, ou, as tempestades da vida, Elas são inevitáveis. Nós estamos falando, dos discípulos. Nós estamos falando, do próprio Cristo. Que estão, enfrentando, de fato, uma tempestade. Por quê? Porque a tempestade, ela é inevitável. A tempestade, ela vem para todo mundo. Não tem como evitar, chega para todos. Então, a primeira afirmativa, e eu não quero me pautar aqui, Eu vou correr para nós, chegarmos aonde, o Senhor quer, de fato, ministrar. Mas a primeira afirmativa, da tempestade, é que, é impossível viver, sem enfrentá-la. Ela chega, de uma forma, inevitável. Servindo a Deus, adorando a Deus, cumprindo o ministério, carregando uma Bíblia, congregando, pastoreando. De alguma forma, todos nós, estamos sujeitos a passar, por essas tempestades. Uma outra afirmação, a respeito da tempestade, e nesse texto, também, nós aprendemos isso. Que, as tempestades da vida, elas são, imprevisíveis. Elas chegam, sem hora, e sem data marcada. Jesus entra, no barco, junto com os seus discípulos. E a proposta é, vamos navegar. Nós estamos falando de homens, parte dos discípulos, como Pedro, como João. Que tinham uma experiência poderosa, muito grande, a respeito de pesca, da pescaria. Então, eles sabiam, qual era, geograficamente falando, O melhor momento, para se entrar, dentro do barco, e navegar. Para eles, terem entrado, dentro deste barco, é porque eles estavam seguros, que eles, iriam fazer, uma viagem tranquila. Mas, não foi bem assim. Por quê? Porque as tempestades, da vida, são, imprevisíveis. Não tem, não tem, não tem como nós prevermos. Não tem. Ela vem, ela chega. Lembra-se de Jó, o nosso patriarca, o nosso irmão na fé, que dorme rico, acorda pobre. Dorme saudável, acorda doente. Por quê? Porque, de fato, as tempestades, da vida, são, imprevisíveis. Não tem como nós, programarmos, projetarmos. Não tem. Ela vem. O dia mal vem. Por isso que Paulo, vai, nos orientarmos, escrevendo a sua carta, a igreja de Éfeso. Dizendo que nós precisamos estar preparados, revestidos, alicerçados, estruturados, para o dia mal. Porque o dia mal, vem. E classe, uma classe, eu não quero generalizar, para ser leviano nas minhas palavras. De crentes, de servos do Senhor, de cristãos. Que estão despreparados, para lidar com a oposição. Com as crises, com os problemas, com as dificuldades. Mas, eu quero lhe dizer, que é impossível viver sem elas. Pastor, está difícil, está complicado. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo à vida. Viver a vida com Cristo, não nos isenta, de situações imprevisíveis. Viver a vida com Cristo, adorar o nome do Senhor, carregar uma Bíblia, congregar numa comunidade. Não nos isenta, dessas tempestades, que são imprevisíveis. A terceira afirmação, que nós, podemos também, extrair, de uma forma introdutora, aqui, para nós chegarmos lá. É que sempre, quando a tempestade vem, foge do nosso controle. Os discípulos vão, e vão acordar a Cristo. E Cristo estava dormindo, a polpa do barco. E eu imagino, que no início da tempestade, Pedro, sanguíneo, junto com parte dos discípulos, tentam, de alguma forma, controlar a situação. Mas, não conseguem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acordar Jesus. Vamos acordar Jesus, por quê? Porque fugiu do nosso controle. São situações, que passamos, que a gente não sabe o que fazer. Mesmo dentro da igreja, mesmo servindo a Deus. Às vezes, situações que fogem do nosso controle. E aí, a gente olha, seja para qual situação que for, qual o amplo da vida que seja, sentimental, espiritual, conjugal, financeira, seja o que for. Nós olhamos, e existe certo momento das nossas vidas, que enxergamos a situação de uma forma tão grande, que o sentimento que é gerado dentro de nós, é um sentimento de impotência, por não saber controlar, por não conseguir conciliar, essa grande tempestade. Então, sempre quando ela vem, ela foge do nosso controle. Mas, é interessante, é lindo, que sempre que foge do nosso controle, a gente conhece o caminho. A gente sabe para onde recorrer. Os discípulos estão lá, perplexos, estão com medo. De repente, peraí, Jesus está no barco. Assim é nós. Veio a grande tempestade, a situação... A gente conhece o caminho. Aleluia! Qual é o caminho, pastor? É o Cristo. Quando nós recorremos a Ele, dizendo, Senhor, fugiu do meu controle, mas eu continuo acreditando, que todas as coisas estão no controle absoluto Teu. Tudo! Tudo! Então, pode fugir do nosso controle, mas do bom mestre, não foge. Hoje, a última afirmação aqui, que eu quero pautar, é que de fato, as tempestades da vida, elas são pedagógicas. Nós aprendemos com elas. Existe situação, e olhe bem para mim, e grave, pegue isso no teu espírito. Existe situações, que o próprio Deus permite, porque Deus quer tratar algo conosco. É que às vezes, falta a sensibilidade de nós entendermos. Aí a gente diz assim, Senhor, tira de mim essa situação. Meu Deus, muda essa situação. Afasta de mim essa situação. E sabe o que acontece, muitas e muitas e muitas vezes? Deus não muda, e Deus não tira, isenta você da situação. Sabe por quê? Porque Deus não quer mudar a situação. Deus quer mudar nós, através da situação. Você ora e diz, não, é Deus, tira, tira. E Deus não tira, então, por favor. Tenha sensibilidade. Racionalização da situação. Olha e diz, peraí, eu tenho orado, já jejuei, já consagrei, já fiz de tudo. Não muda nada. Então, peraí. Meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus, através da sua vontade permissiva, permite situações que, às vezes, nós não entendemos, não compreendemos. Mas, quando passamos por elas, nós conseguimos enxergar que são situações pedagógicas. Aonde o bom mestre, chamado Cristo, quer nos ensinar, meros discípulos, filhos dele, nos ensinar, através de situações que passamos. Então, se Deus ainda não afastou de você esse cálice, que tanto te deixa inquieto, ansioso. Vá para o altar, porque Deus quer tratar com a tua estrutura. Deus quer tratar com a tua estrutura. É sensibilidade. É sensibilidade. Então, nós entendemos algumas verdades a respeito dessas tempestades, do dia Mauro. E no meio da tempestade, é aqui que eu quero chegar. No meio da tempestade, sempre surgem algumas indagações. Assim como teve em todo o texto que nós lemos. São algumas perguntas, e o texto que ora lemos, nos fala a respeito de três perguntas, que são feitas no contexto da grande tempestade. A primeira pergunta, é a respeito dessas três perguntas, que eu quero falar um pouquinho. A primeira pergunta, está no versículo 38, quando os discípulos, vão acordar Jesus. Jesus está na polpa, e Jesus está dormindo. Por que que Jesus está dormindo? Porque Jesus está cansado. Porque Jesus era Deus. Mas Jesus era homem. A gente, o homem quer ser Deus. Né? A gente quer espiritualizar a coisa, né? Então, a gente sabe, quer ser Deus. E Jesus, que era o Senhor, se humanizou. Para mostrar para mim, que a gente também fica cansado. A gente também fica estressado. Né? Mas olha que interessante. No meio dessa tempestade, surge a primeira pergunta. Eles vão até Jesus. E a pergunta é uma pergunta desafiadora para Cristo. Eles vão acordar Jesus. Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Aleluia. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, o que eles estavam querendo dizer? Mestre, a casa está caindo. O barco está afundando. O vento está soprando. E o Senhor não vai fazer nada? Mestre, a Deus. Mestre, a Deus. Mestre, é a primeira pergunta que surge na tempestade. E vai dizer que você nunca falou isso. Eu não vou erguer a mão. Eu vou erguer o pé. Eu vou erguer tudo. Quantas situações que a gente passa. E nós olhamos, oramos, pedindo a intervenção de Deus. Às vezes uma enfermidade, uma crise familiar, financeira, saúde, ministerial, espiritual. E quantas vezes nós vamos até esse Cristo e dizem, e aí? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai intervir? O Senhor não vai realizar alguma coisa? É a primeira pergunta que surge no meio da tempestade. Por quê? Porque tempestade conota o dia mau. E ninguém gosta de viver esse processo. Todos nós gostamos de viver confortavelmente. Todos nós gostamos de viver saudavelmente. Bem, tranquilos. Mas a vida não é isso. A vida tem os seus dissabores. A vida tem os seus dias maus. E por não entendermos isso. Nós vamos até o bom mestre. E a indagação é. O Senhor não vai intervir? O Senhor não vai fazer nada? Porque eu não aguento mais. É a primeira pergunta que surge. Por quê? Presta atenção. Os discípulos não conseguem conciliar a palavra de Jesus. A promessa que Jesus tinha liberado sobre eles. Eles entram no barco. E o que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Agora Jesus falou que nós passaríamos para o outro lado. E agora nós vamos morrer no meio do mar. Eles não conseguem conciliar a promessa de passar para o outro lado com a tempestade. Porque na concepção deles. Jesus disse que nós passaríamos do outro lado. Mas nós vamos morrer no meio do caminho. Por quê? Porque é difícil conciliar a promessa com a diversidade. É mais ou menos assim. Deus diz assim. Eu vou salvar a tua casa. É promessa. E Deus libera a palavra. E a palavra é liberada. E o negócio que estava ruim ficou pior. Porque é difícil conciliar. Você diz assim. Jesus falou que salvaria a minha casa. Mas a minha casa piorou. É assim mesmo. Porque a obra de Deus começa difícil. Torna-se impossível. Então é feita. É assim mesmo. Quantas vezes somos indagados. Pastor, eu não sei. Depois que eu assumi uma responsabilidade. Depois que eu comecei a orar. Meu Deus do céu. Virou tudo. Vira mesmo. Isso é normal. Vira mesmo. Ai, depois que eu me posicionei. Depois que eu vim para a igreja. Depois que... Meu Deus. Isso é normal. Mas aprenda uma coisa. Vá para o caminho. Acorda o mestre. E diz. Senhor. Não te importa que pereçamos? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor disse que nós passaríamos. Olha que nós estamos vivendo aqui hoje. É mais ou menos assim. Deus falou que iria te exaltar. Deus falou que iria te usar. Deus falou que iria fazer coisas grandes na tua vida. E parece que nada acontece. Calma. Você vê José. Deus fala que vai exaltar. O próprio Deus. José não jantou bastante e foi dormir. Não teve sonho fisiológico. Sonho dele mesmo. Quem deu sonho para ele foi o próprio Deus. Que iria o exaltar. De repente. José começa o processo. Em vez de trono. Calabouço. Cisterna. Em vez de trono. É perseguido. Vendido pelos irmãos. Imagina a cabeça desse menino. Espera aí. Deus falou que iria me exaltar. A lua. O sol. As estrelas. Se dobrariam perante mim. Deus falou que iria me exaltar. Olha o que eu estou vivendo hoje. É o processo. Se submeta ao processo de Deus. Porque nesse processo. Nessa tempestade. Deus está tratando coisas. Deus está tratando na sua estrutura. Deus está te deixando mais forte. Deus está te sustentando. Deus está te preparando para coisas grandes. Que tem lá na frente. E o nome dele vai ser glorificado. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Não adianta eu pegar uma criança. E falar. Pega essa caixa. E leva para mim até lá no fundo da igreja. A criança não tem estrutura para pegar a caixa. Agora é diferente eu falar para alguém que tem estrutura. Assim é a obra de Deus. Assim são as coisas do Senhor. Deus mexe com a nossa estrutura. Para nos dar de fato uma estrutura para viver coisas grandes. Deus não vai entregar coisas para meninos. Deus não vai entregar coisas para pessoas despreparadas. Então. Clame a Ele. Continue na posição. Continue porque Ele está tratando com você. E é interessante que eles estão clamando Jesus. E olha. É paradoxo o negócio. O negócio é meio porque. Olha que interessante. Eles estão acordando Jesus. Eles estão acordando Jesus. De repente Jesus levanta. Jesus levanta. Aí. Entra-se. A segunda pergunta. Que surge no meio da tempestade. O texto sagrado diz que Jesus levanta. Aí no versículo 40. Depois do próprio Cristo ter repreendido o vento e o mar. A Bíblia diz que houve uma grande bonança. Aí. A pergunta muda. Primeiro. Era da terra para o céu. Agora é do céu para a terra. É o céu e a terra se alinhando. Aleluia. Glória a Deus. Céu. Representa o Cristo. Terra. Os discípulos. Os discípulos. Primeiro faz a pergunta para o Cristo. Agora. Inverte. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E é a pergunta que nos desafia sempre no meio da grande tempestade. Jesus repreende tudo. A Bíblia Sagrada diz que houve uma grande bonança. E o que acontece? Jesus agora vai fazer a segunda pergunta do texto para os discípulos. Aí Jesus vai dizer assim. Por que vós sois tão tímidos? Eita Deus. Não tem desfé? Nem desfé. É a pergunta que o céu faz para a sua igreja no meio da tempestade. Aleluia. Jesus em outras palavras. Jesus estava dizendo. Vocês estão com medo. Por quê? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão tímidos? Vocês não tem fé? É uma pergunta desafiadora. Por quê? Porque a tempestade, a crise, a ansiedade, as situações adversas. Gerem em nós insegurança. Gerem em nós, às vezes, desespero. Angústia. Noite mal dormida. Gerem em nós medo. Mas aí o céu nos confronta com essa pergunta desafiadora. Por que você está com medo? Você não tem fé? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo. Mas eu acredito. Aleluia. A proposta desta pergunta desafiadora é. Você está com medo. Por quê? E Jesus faz essa pergunta desafiadora para eles. Por quê? Porque eles não deveriam estar com medo. Simplesmente por quê? Primeiro. Eles estavam sobre uma palavra de Jesus. Por que eles não deveriam ter medo, pastor? Porque eles estavam sobre uma palavra de Jesus. Jesus entrou no barco junto com eles e diz. Passemos para o outro lado. Se Jesus falou que vai passar para o outro lado. Acabou. Vai chegar do outro lado. Não importa. Não importa. Mas tem tempestade. Não importa. Vai chegar. Por quê? Porque nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Não é a palavra do pastor. Não é a palavra do homem. É a palavra viva. É a palavra de Cristo. Eles estavam sobre a palavra. Passemos. Se Jesus falou. Acabou. Ponto final. É isso que nós precisamos entender. Como igreja. Por que eu não devo ter medo? Por que eles não deveriam ter medo? Porque nós caminhamos. Não debaixo de um emocionalismo humano. Nós caminhamos. Não debaixo de uma revelação humana. Nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Nós caminhamos debaixo de uma promessa. E se Jesus falou. Que você vai viver uma determinada coisa. Acredite. Ele fará. Porque Ele é fiel. É a palavra. É a palavra. Acabou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus falou. Deu autoridade. Eu proclamo. Eu profetizo. Eu verbalizo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou enfermo. Mas eu caminho debaixo da palavra. Ele levou sobre si. Toda enfermidade. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Eu caminho. Você caminha debaixo da palavra. Tem problema financeiro. A palavra está liberada. O meu Deus. Segundo a sua riqueza. Suprirá toda a nossa necessidade em glória. Em nome de Jesus. Nós caminhamos debaixo da palavra. Mil pode cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. A gente olha o texto de Pedro. Quando numa outra determinada situação. Pedro caminha sobre as águas. E vai até Jesus. A gente diz assim. Pedro caminhou sobre as águas. Caminhou nada. Pedro caminhou segundo a palavra de Jesus. Caminhou sobre as águas. Se Jesus não mandasse vir. Primeiro piso. Ele ia. Pum. Fundar. Mas. Ele foi segundo a palavra. Jesus disse. Você está duvidando? Vem. É a palavra que foi liberada. E segunda palavra. Pedro começou a andar sobre as águas. Se Jesus falou. Se Deus falou. Acredite. Vai acontecer. Não importa o tempo. Não importa. O quanto demora. Esperar em Deus. Não é sofrimento. Esperar em Deus. É poupar sofrimento. Então. Aguarde. Você está debaixo. Da palavra. De Cristo. Então. Eles não deveriam ter medo. Primeiro. Porque. Jesus havia liberado a palavra. Acabou. Segundo. Por que eles não deveriam ter medo? Quem estava no barco? Jesus. Se Jesus está no barco. O problema. O problema. O problema. É quando ele não está no nosso barco. A gente está navegando com o nosso próprio esforço. Não Jesus. Não entra não. Porque agora sou eu. Vai. Eu vou correr atrás das minhas coisas. E vou. E vou remando. Vou remando. Vou remando. Não Jesus. Deixa. Deixa que eu vou resolver Jesus. Deixa que eu vou resolver. Deixa. Não. Não Jesus. É eu agora. Deixa. E aí. Jesus fica para fora. Aí é perigoso. Mas se Jesus está dentro do barco. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Por que? Porque ele está no barco. Nós conhecemos o caminho. O vento soprou. Nós vamos para a poupa. E aí Jesus? Faz alguma coisa Jesus? E aí Jesus? Muda Jesus. E aí Jesus? E aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. Aquele que bate. Abre-se vosar. Clama a mim. E responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e filmes que não sabes. Você clama. Você age. E o céu reage ao teu favor. Então. Vá para a oração. Ele está no barco. No tempo certo. Na hora certa. Ele vai se levantar ao teu favor. E a palavra é. Cala-te o vento. Quieta-te o mar. Haja bonância. Porque meu filho viverá. Templo de refrigério. E para a pessoa que está do teu lado. E diga aí para ela. Jesus está no barco. Diga aí. Diga aí. Diga aí. Diga. Se Jesus está no barco. Descansa. Fique em paz. Aleluia. Pode faltar tudo. Mas não falta Jesus. A igreja precisa aprender. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro. Cristo é o Senhor da igreja. Elitano. Acabou. Acabou. O que tem no culto, pastor? Tem Jesus. A gente quer inventar. A gente só atrapalha a Deus. A obra do Senhor. Tem Jesus. Jesus do começo ao fim. Por quê? Porque a igreja é cristocêntrica. Entendemos que tudo é para Ele. Por meio dEle. Por Ele. São todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele eternamente. Descanse. Fica na paz. Porque Ele está dentro do barco. É lindo quando nós verbalizamos e chamamos o próprio Deus. De Emmanuel. Que significa. Deus conosco. Ele está conosco. Seja a situação que passarmos. Seja o que vivemos. Ele está conosco. Mesmo quando você lá pensa que Deus está longe de mim. Está não. Está não. Está pertinho de você. Está pertinho. Você está trabalhando naquela pressão. Mas se você chamar por Ele. Ele vem. Ele vem. Você está dirigindo o carro. E aquele louvor está fluindo. Ativando algo no teu espírito. Daqui a pouco você começa a chorar. Sentir a presença dEle. Por quê? Ele é o Deus Emmanuel. O Deus conosco. Já pensou que pobre seria nós esperarmos para sentir Ele só aqui dentro? Já pensou? É. Porque culto não é. É. Eu vou lá. É. Não. É. O que você vai? Não. Eu vou para o culto. Não. Eu já chego com o dono do culto. Ele habita em mim. Ele habita em mim. E o que você vai? Eu vou cultuar. Eu vou cultuar. Eu vou adorar o nome dEle. Pastor, mas você não tem necessidade. Você não precisa de bênção. Eu tenho o abençoador. Eu tenho tudo. Absolutamente tudo. Eu tenho que sair. Sair da fila da bênção. E ir para a fila do propósito. Por quê? Porque quando eu entendo que Deus é o Senhor da minha vida. Eu não corro mais atrás das bênçãos. As bênçãos me seguirão em nome de Jesus. Efésios 1, 3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele já. Acabou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Ele já nos abençoou. Então, pastor, por que não acontece? É que você fica tão doido atrás disso. Por que não acontece nada? Vai fazer a obra do Senhor. Vai dar fruto. Vai buscar a Deus. E você vai ver Deus cuidando das suas coisas. É que a gente para. Eu não entendo. Isso só tem lá na igreja que eu pastorei. Aqui não tem. Eu imagino, né? Mas é mais ou menos assim. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Ih, pastor, não vem no culto porque está num vale. Está passando um problema, pastor. Eu não entendo. É aí que tem que vir. É aí que tem que estar. É. Porque esse lugar aqui não é para ação. Isso aqui não é um museu de santo. Isso aqui é casa de doente. Que nem eu. Eu tenho uma doença. Chamada pecado. Dentro de mim. E o santo não precisa de médico. É aí que você tem que vir. Por quê? Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção para você. É aqui. É aqui. É aqui que o Senhor vai ordenar a bênção. Pastor, eu não tenho vontade de vir. Vem se arrastando. Pastor, o desânimo tomou conta do meu ser. Mas vem, 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 vem. É aquela coisa. Eu não vou cantar hoje. Eu não quero saber de nada. Estou aqui, Senhor. Quero ficar quieto no meu canto. Mas como? Num ambiente desse. Aí você diz. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Daqui a pouco você diz. Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Lembra do profeta Jeremias? Quando existiu uma fase na vida do profeta Jeremias. Que ele entrou numa crise existencial. E ele surtou. Ele disse. Eu não vou pregar mais. Porque parece que a tua palavra na minha boca não é verdade. Eu falo, 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 falo. Eles são de dura serviço. Não me ouvem. Me perseguem. Me prendem. Jogam no calabouço. Aí ele vai dizer assim. O Senhor me iludiu. E iludido estou. Aí ele diz assim. Mas quando eu penso em não falar. Os meus ossos começam a queimar. Porque uma vez tomado, sapecado pela glória de Deus. É impossível viver sem ela. A gente diz. Eu quero parar. Eu quero parar. Eu quero parar. Aí a gente vai orar. A gente diz. Deus tem misericórdia. Eu falei como louco. Eu não quero parar nada. Tem misericórdia. Vou prosseguir. Então. A segunda pergunta. É essa. O Senhor Bradano dizendo. Não tem fé. Não tem fé. Vocês não acreditam? O que é fé? É isso. Fé. É o que o salmista disse. No Salmo 42. Se eu não me engano. É a irmã que me antecedeu. Verbalizou aqui. Porque se abates a minha alma. E porque se perturba dentro. De mim. Espera em. Espera em Deus. Pois ainda. Ele usa o verbo por vir. Eu ainda louvarei. Ele não estava louvando no primeiro momento. No primeiro momento. Ele estava travando uma batalha. Contra. Ele mesmo. Contra os seus sentimentos. Contra a sua alma. Porque se abates. Porque você está abatido. Porque você está desanimado. Aí ele vai dizer. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda. Ele usa o verbo por vir. Por quê? Porque ele tem fé. Hoje está difícil. Hoje está complicado. Mas eu ainda adorarei o nome do Senhor. Eu ainda testemunharei. Que o Senhor mudará a minha história. Isso é fé. Sempre terá o mas. Porém. Entretanto. Sempre. Salmo 35. O choro pode durar uma? Noite. Mas a alegria vem? Vai ver nas traduções bíblicas. Você vai dizer o choro. Você vai notar. O choro pode durar uma noite. A segunda parte do versículo. O choro pode durar uma noite. Vírgula. Mas a alegria vem? Pela manhã. Por que que tem uma vírgula ali? O choro pode durar uma noite. Vírgula. Porque a gente vive um período de noite. E choro que conota o dia mal. Nós colocamos um ponto final. Aí a gente diz assim. É. Eu não tenho mais jeito. Agora morro. Não vai dar mais. E nós colocamos um ponto final. Aí Deus vai dizer. Não coloco um ponto final. Aonde eu coloquei uma vírgula. É. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aonde eu coloquei uma vírgula. O que que é vírgula? Pausa. Você está na ordem gramatical. Você está fazendo uma leitura. Você se depara com a vírgula. Obrigatoriamente você tem que parar. Para quê? Respirar para continuar. Aí tem uma vírgula ali. Depois do choro e da noite. Para a gente. Se recompor. Porque o choro e a noite. Erran com o nosso couro. É. É difícil. É complicado. Aí a gente. Toma fôlego. Diz. É. Não vou parar não. Vou continuar. Porque. O amanhã. Terá. Uma alegria preparada para mim. E para mim encerrar aqui. A primeira pergunta. Dos discípulos para Cristo. A segunda Cristo para os discípulos. Agora. A pergunta é entre os discípulos. A pergunta é entre os discípulos agora. Aí Jesus faz um milagre e tal, tal. Aí a pergunta é entre eles agora. E qual é a pergunta? Eles olham uns para os outros e dizem. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Jesus é expert. Em nos deixar assim. Boca aberta. Quem é esse? Sabe por quê? Eles ainda não tinham vivido isso. E isso que eles viveram aumentou o nível de conhecimento. É porque as tempestades da vida do dia mau. Colabora para aumentar o nosso nível de conhecimento. Do próprio Deus. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. O dia mau tem esse poder de gerar em nós. E aumentar o conhecimento. Por isso que o profeta. Oséias vai dizer 6.3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Aí Deus usa de estratégia. De processos que nós não entendemos. Mas ele usa porque ele quer se tornar conhecido. E não tem nada melhor do que conhecer ele no vale. Na dor. Porque é ali que ele se revela. Mostrando o quanto tem cuidado de nós. Então as lutas aumentam o nosso nível de conhecimento. Quem é esse? Este é o que o salmista disse. Que ele chama cada estrela pelo seu nome. É ele mesmo. Ele é o que o profeta messiânico no capítulo 40 disse. Que ele mede os céus com a palma das suas mãos. Ele é o Deus que se assenta sobre o globo da terra. E tem os moradores da terra como gafanhoto. É ele mesmo. O meu e o teu Deus. Ele tem as nações da terra. Como disse o profeta messiânico. Como um pingo d'água. No fundo de um balde. É esse o meu. É esse o teu Deus. Por isso. Não se espante. Por quê? Porque o milagre vem. E quando vem. Nós temos que glorificá-lo. Bem dizer o nome dele. Por quê? Porque ele é o nosso Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Ele é o Cristo. O filho do Deus vivo. O Emmanuel. O Deus conosco. Ele é a rosa de Sarão. O lírio dos vale. Ele era. Ele é. E ele há de ser para todos sempre. Ele é o Senhor da igreja. E eu vim aqui para encerrar e dizer para você. Que ele continua no controle absoluto da tua vida. Ele continua no controle dessa tempestade. Então descanse. Continue na bênção. Servindo. Honrando. A Manoel. Por quê? Porque é nessa tempestade. Que ele vai se revelar para você. E o teu nível de conhecimento aumentará. E o nome dele vai ser glorificado. Só você que acredita glorifica o nome dele. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então. Se diante de tudo isso. Qual que é a proposta? Ficar na bênção. Ficar na bênção. Ó. Espera. O Salmo 40. O salmista vai dizer. Esperei com paciência. No Senhor. Ele. Se inclinou para mim. E ouviu o meu. Clamou. Tirou-me de um lago. Ou de um charco. De lama. E firmou meus pés sobre. Preste atenção na revelação. Preste atenção na revelação. Tem momentos nas nossas vidas que a gente tem que esperar. Por quê? Porque se nós dermos um passo. Nós corremos um sério risco de escorregar. De cair. Esperei com paciência. Porque ele está dizendo. Eu estou num processo que ele resume. É lodo. É lama. Você já tentou andar em lodo? Lama. Você escorrega. Você não tem estabilidade. Em tão período como esse. Você tem que ficar quietinho. Esperando em Deus. Porque não é o ser que sai. É Deus que te tira. Não é o ser que sai. Não. Eu vou sair. Você vai se estrupicar. Você vai cair. Você vai se arrebentar. Então. Esperei com paciência no Senhor. Porque ele vai me tirar. Aí ele vem. E ele tira. E aí. Ele coloca os teus pés sobre a rocha. Tipificando o Cristo. E quem está firmado na rocha. Aí não tem ninguém. Que consegue fazer com que ele caia. Por quê? Porque a estrutura não é física. A estrutura é a rocha. Chamada o Cristo. O Senhor da igreja. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. O Pai do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar. Já vou passar. Para quem de direito. Mas feche os seus olhos. Querido Deus. Nós adoramos o teu nome. Somos gratos ao Senhor. Pela tua palavra. Por tudo que o Senhor tem feito. Nesta noite. Obrigado. Porque. Só o Senhor. Para proporcionar. Para nós momentos. Como esse. Pai. A tua palavra. Foi verbalizada. Foi ministrada. O Senhor é Deus. Só o Senhor. Para mudar. A nossa história. Quantas vezes. Estamos passando. Por processos. Ó Deus. Assim como. Os próprios discípulos. Passaram. Na narrativa do texto. Estamos nos deparando. Com uma grande tempestade. De as maus. Mas assim. Ó Deus. Como o Senhor. Nos orientou. Nos deu a direção. Nós assim. Queremos viver e fazer. Nos ajude. Ó Deus. Nos ajude. Nos desafia a cada dia. Ó Deus. Com a tua palavra. Gerando em nós fé. Convicção. Para que ó Pai. Nós possamos. Glorificar o teu nome. No meio dessa grande tempestade. Eu abençoo os teus filhos. Com toda sorte de bênção. Declaro ânimo. Declaro força. Declaro ousadia. Declaro paciência. Declaro saúde. Declaro graça. Superabunde. Sobre cada um. Em nome. De Jesus Cristo. E que toda angústia. Ansiedade. Toda preocupação extrema. Senhor. Todo desespero. Todo choro. Toda tristeza. Começa a cair por terra. No nome de Jesus Cristo. Abençoe de uma forma especial. A cada um. Para a glória. E louvor do teu nome. Amém. E amém. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Viu? Deus abençoe. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Olha. Adeus.